Fala americano, fala americana, dando uma saidinha aqui, vou aproveitar para responder uma pergunta de um amigo aqui do canal Pergunta o seguinte, qual que será o efeito da Super Meteor 650? Super Meteor 650 vai ser lançada exatamente no dia 10 de janeiro, oficialmente para o mundo, para começar a venda já Qual que será o efeito da Meteor 650 no mercado custom brasileiro? Acho que todo mundo está na dúvida com relação a essa moto, será que ela vai ter o poder de jogar para baixo o preço das motos custom, Mad Max principalmente, que só sobe Está aumentando constantemente, ou será que isso leva tempo, será que vai ter uma pegada legal no mercado brasileiro? Cara, sem era nem beira, rapidinho aqui, eu acho que sim, é uma moto que vem para marcar um divisor de águas dentro do mercado brasileiro de motos Porque nós estamos, né, leia-se, há quase 20 anos, velho, 15 anos, vamos colocar assim, sem nenhuma moto custom, é um pouco menos 2016 foram as últimas ali, com o Yamaha Midnight Star, né, acho que a Vulcan é 900 custom, né, 900 custom e a classica elas foram até 2016 Se eu não me engano, se eu não me engano a Boulevard M800 foi até 2016 também Bom, vamos lá, são, né, vários anos, vamos colocar assim, 8 anos Agora, em 2023, faz 8 anos, fazem 8 anos que nós não temos uma moto de média cilindrada legal no mercado brasileiro E eu acho que a Super Meteor, ela foge do conceito todo da Rohinfeld de moto Porque a Rohinfeld é uma empresa que ela está acostumada a produzir moto clássica Ela não entrou nessa seara de moto custom ainda Mas ela vem com força total, porque ela enxergou um segmento custom extremamente crescente, cara, aqui no Brasil Aliás, não é no Brasil, no mundo, na realidade, né, o Brasil entra de carona nessa história toda, essa é a grande realidade Mas ela enxergou um segmento custom extremamente crescente e ela quer, né, dominar esse segmento E eu acho que ela vai conseguir, eu acho que tão logo que nós tenhamos a Super Meteor Ah, quando que ela vem, americano? Cara, nós não temos certeza, tem um barulho estranho, que você viu que eu passei, tipo, aí Acho que é, era Tá batendo, não, não é Um barulho estranho aí Do meu carro Bom, vamos lá É, até perdi o que eu tava falando por conta do barulho aqui Barulho esquisito, não sei se é rolamento de roda Tomara que não Acabei de arrumar esse carro Nossa, estão ouvindo? Ah, pode ser o extintor, tá solto ali Fazendo barulheira Mas enfim, eu acho que ela tem o poder total Não só de mudar o mercado Mas de atrair novos players Nas motos custom para o mercado brasileiro Porque ela vai fazer isso É uma moto É, carro-chefe da empresa Tá, é uma moto Que vem com a melhor tecnologia embarcada da Royal Enfield Uma moto que vem pra marcar Né, o... A entrada da Royal Enfield no mercado mundial das custom Principalmente em dois locais Cara, que barulho é esse Regra de três Essa moto chega no Brasil no máximo A trinta e três Trinta e quatro mil Vamos colocar trinta e cinco mil Pra ficar no meio do caminho Que é um preço bom Comprar moto custom, mad max Porque não tem opção nenhuma Ou o cara vai pra Harley Davidson Que custa mais de cem mil qualquer moto Ou o cara é obrigado A se colocar numa vulca 650S Que é uma moto que embora seja uma moto dentro da categoria das custom Ela é uma moto muito moderna Né, ela tem essa pegada de moto moderninha assim Tá Ela não tem aquela pegada retrô Que tem uma super meteoro Cara, o barulho tá muito alto Tá tudo certo Temperatura certa Tá tudo certinho Nada errado Só se for aquele diabo que ele extintou Beleza, americano É isso, cara Chegou até aqui, quer ajudar o canal Tem um link aqui do Apoia-se A partir de cinco reais por mês Você se torna membro E você tem acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp Além disso aí Pô, que nem me achava Tá aqui Você recebe conteúdo exclusivo E você tem desconto na loja de produtos Moto Diário Dos produtos lá Sacobag, camiseta, boné Ajuda a gente aí Um abração Excelente domingo Feliz Natal, cara Pra você, pra sua família Pra todo mundo E daqui a pouco a gente volta Beijo pra você Valeu Tchau 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 Tchau